Ator André Gonçalves passa a Réveillon em hotel de luxo, apesar de ter prisão decretada e não pagar cerca de 450 mil reais de pensão alimentícia às filhas. A polêmica dessa vez atingiu a atriz Tereza Seiblitz, que é a mãe de Manoela. Após a repercussão de uma reportagem da Record TV, ela fez questão de esclarecer alguns pontos. Não me interessa como ele passou o ano novo, enfim, isso não faz parte do problema. O problema é o vídeo de 11 minutos que ele fez no Instagram da Globo, dizendo que a Manoela quer prender ele há 5 anos, onde quando é falso isso. O processo começou em 2009 e a Manu, quando fez 18 anos, teve que ficar à frente do processo para pagamento de pensão. É só isso. Ainda segundo Tereza, André seria um pai cenográfico e ausente, que tem agredido verbalmente a própria filha. A dívida de André com Manoela chega a 109 mil reais, mas a filha já teria aceitado um acordo em que o pai se propôs a pagar 20 mil, mais algumas mensalidades de mil reais. O processo ainda está em andamento e pode resultar em mais um pedido de prisão contra André. Lembrando que em novembro, o ator teve a prisão domiciliar decretada por conta de outro processo envolvendo a filha dele com a jornalista Cintia Benini. Neste caso, o montante da pensão alimentícia chega a 350 mil reais. O próprio André disse que tentou um empréstimo para pagar as dívidas, mas não conseguiu.